Eu só quero dar-te um beço! Olá a todos! Olá bebês! Hoje eu trago-vos um vídeo que já vos queria mostrar Que é... Que é... Que é um vídeo onde eu fui fazer um treino Com o meu amigo Antônio Que é personal trainer Oh meu Deus! Eu sei falar tão bem Personal trainer Eu estou sempre a mexer na câmera, eu devia parar quieta num sítio. Vou deixar aqui em baixo o Facebook dele, por isso espero que gostem. Bom dia, alegria! Hoje vou levar-vos comigo para o parque da cidade, porque vou fazer um treino de PT. E o que é um treino de PT? Pergunto. Não sei também. Mas também não importa, eu vou chegar lá, ele vai dizer faz isto, isto, isto. Eu vou fazer. Pronto, é isso, é um treino de PT. Ele manda e eu faço. Para vocês verem o trabalho dele e também aquilo que eu faço, que embora não saibam, eu adoro fazer exercício. E das duas uma, ou morro ou morro, porque eu nunca fiz isto. Estou com medo. Medo de quê? De abafar, pois é. Porque se eu abafo, já era, morro ali. Já cheguei ao parque da cidade e estou atrasada, como sempre, não é? O combinado era às 11 horas, mas eu cheguei atrasada, mas ele também não está aqui. Por isso não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Acho que vou aguardar. Vamos começar. Vamos aquecer? Sim. E pronto, vou morrer agora. Tchau. 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 E aí 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 Então Gostaram do vídeo? Ficaram com a vontade de fazer exercício? Se quiserem podem contactar o meu amigo António Vou deixar aqui o link Também vou deixar em baixo na descrição E espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de dar like Se quiserem continuar a ver os vídeos que eu ando a fazer por aqui Subscrevam o meu canal Ativem o sininho E adeus 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 Beijo Beijo